Oi gente, tudo bom? Eu sei que nem sempre dá pra gente ter aquele camarim dos sonhos cheios de produtos de maquiagem com várias utilidades diferentes. Então pra você que quer dar uma economizada, eu vou te mostrar como você pode adquirir um produto que vai servir pra quase tudo no seu rosto. Eu estou falando das paletas que são funcionais. Elas não têm exatamente essa proposta quando elas estão aí saindo pra venda. Mas se você tiver um olho super afiado, você vai encontrar o que eu estou te falando. Geralmente pra uma paleta se encaixar aí na sua funcionalidade do seu rosto, ela precisa ter tons que sejam voltados pra aqueles tons que você geralmente usa pro seu contorno, pro seu blush, pro seu iluminador. E também tons que sejam mais brilhantes pra os seus olhos e pra você fazer toda essa mescla aí. Parece impossível de achar, mas com essas dicas eu tenho certeza que você vai começar a afiar os seus olhos e você vai achar ela rapidinho. Eu já achei a minha e eu vou te mostrar agora como eu faço a maquiagem inteira basicamente só com uma paleta. Bom, como vocês podem ver, eu já fiz esse lado inteiro aqui com a paleta funcional da minha gaveta. E eu vou mostrar pra vocês como você consegue ter um produto só e fazer praticamente o rosto inteiro. Eu vou fazer esse lado com vocês e vou deixar aqui do lado que eu estou usando pra vocês acompanharem. Como vocês podem ver, essa é uma paleta que tem tons opacos e tons cintilantes. Isso facilita muito na hora de você ter uma funcionalidade maior dessas cores. Porque assim você consegue colocar os tons opacos no rosto, no contorno, no blush e usar os brilhantes mais no olho ou até na iluminação. Nessa minha paleta especificamente eu tenho dois tons de marrom. Esse aqui é muito quente, então não dá pra um contorno pra mim. Além de ser muito quente, também é um contorno super escuro pra minha pele. Então eu vou nesse daqui, que é mais claro e tem mais a ver comigo. Então ó, com o marronzinho da paleta, eu vou aqui fazer o meu contorno normal. Olha, a gente já tem aqui um super contorno que parece que eu fiz com um produto específico de contorno mesmo. Aqui eu poderia escolher tanto laranja quanto rosa pra usar como blush. Mas eu sou mais das rosinhas, então eu vou no rosa. Levantou o sorriso, onde sobe o blush de sombra. Agora eu vou pegar esse tom que é mais cintilante e vou usar ele aqui ó, como se fosse o meu iluminador. Quem vai dizer que isso aqui não é um iluminador? E agora por último a gente vai fazer o olho. Vou pegar o mesmo marrom que eu usei no contorno e vou vir aqui com ele ó, em toda a minha pálpebra. Mas dando um enfoque maior nessa parte aqui do fundo. Pega um pincel de precisão pra fazer essa parte inferior aqui dos cílios, mas é opcional. Agora eu vou pegar novamente a mesma cor que eu usei como iluminador e vou colocar aqui no cantinho lacrimal pra dar aquela abertura no olhar. E pronto, uma paleta funcional com várias utilidades que criam a maquiagem, desde essa mais basiquinha pra você ir pra qualquer lugar, até maquiagens mais elaboradas se você quiser. Tudo num produto só. Então arrasa na escolha e faz bem essa aquisição. Então essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado e que você já tenha a sua paleta funcional pra arrasar aí nas festas de fim de ano. Um beijo e até a próxima. Tchau!